Olá e seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. E neste vídeo eu vou te ensinar como você pode atualizar informações numa lista que você tem no Bobo em um grupo repetidor sem a necessidade de atualizar a sua página, né? Informações que dependem de uma chamada de API. Por exemplo, se você utiliza Superbase usando como banco de dados, eu vou te ensinar como você pode utilizar esse recurso para trazer atualizações nas suas listas em tempo real sem a necessidade de atualizar a sua página. Para fazer isso, eu vou usar dois tipos de recursos, né? Primeiro, eu vou te ensinar como você pode fazer isso com Superbase utilizando o recurso de Realtime do Superbase e depois eu vou te ensinar uma outra técnica que permite que você faça algo parecido com qualquer grupo repetidor que você tem no Bobo que está trazendo uma lista via API. Vamos lá? O recurso do Realtime do Superbase, ou seja, atualização em tempo real, ele permite que o seu projeto, o seu front-end, o seu usuário receba uma notificação cada vez que tem uma atualização no seu banco de dados. Essa atualização pode ser uma nova inserção de dados, pode ser uma alteração em um registro existente, ou pode ser um registro excluído. Ou seja, cada vez que acontece qualquer um desses eventos, o seu projeto vai ser notificado para tomar uma decisão. e essa decisão vai ser, na verdade, atualizar a sua lista para obter informação atualizadas. Como é que a gente faz isso no Superbase? Nesse projeto, eu estou utilizando uma lista, uma tabela de tarefas que está aqui no Superbase, tá? E a gente vai aprender o passo a passo para fazer isso na prática. O primeiro passo que você precisa fazer é entrar no Superbase, na sua tabela, e ativa a opção de Realtime. A opção que vai permitir que o seu banco de dados consiga se conectar com o seu front-end. Para fazer isso, a gente vai clicar aqui em Realtime. O meu está ativado. Eu vou desativar aqui só para você ver na prática. Então, no seu caso, o seu não vai estar verde, vai estar igual a esse. E para ativar essa opção de Realtime, você vai clicar aqui e clicar em Ativar o Realtime na sua tabela. Então, se você tem 10 tabelas, você precisa ativar esse recurso nas tabelas que você pretende utilizar. Eu não recomendo que você faça isso em todas as tabelas. Por quê? É importante você usar esse recurso nas tabelas que, de fato, precisa ter uma atualização em tempo real. Por exemplo, em uma aplicação de mensagens, de conversas, né? As conversas como tudo e as mensagens precisa ter esse recurso, tá? Mas, em outros tipos de projetos, não tem a necessidade, depende da sua tabela lógica de ativar essa opção de usar esse recurso. Mas, se você quer ter a lista atualizada para conforme as atualizações, conforme qualquer mudança, esse recurso vai te ajudar. Então, ativando o Realtime no seu banco de dados, agora a gente vai lá no Bubble para poder continuar. Aqui no Bubble, você vai em Plugins. Eu criei um plugin chamado Supabase Event Trigger que envia uma notificação para você cada vez que tem uma novidade no seu banco de dados. Seja uma nova inserção de dados, seja uma atualização de um registro existente, seja um registro excluído. Ok? Então, primeiro você vai instalar esse plugin, Supabase Event Trigger. Ao instalar o plugin, você vai precisar fornecer os seus credenciais. Então, você vai clicar no Supabase, você vai em Project Settings, que são as configurações dos projetos, e em API, na verdade, Project Settings, em API, você vai clicar aqui para copiar a URL do seu projeto e copiar também essa chave pública. Copiando essas duas chaves, você vai voltar lá no seu editor, vai preencher essas informações lá no plugin. Ok? O que esse plugin faz? Ele notifica o seu sistema cada vez que tem uma atualização. Então, fazendo isso, o plugin vai gerar um elemento para você que é Supabase Real Time. Você vai aqui no seu projeto e vai colocar esse elemento no lugar que você quer. Não é um elemento visível, então você pode colocar em qualquer lugar no seu projeto. Então, eu vou clicar aqui e vou colocar o elemento em qualquer lugar. Ok? Esse elemento, ele precisa do nome da tabela. Então, no meu caso, eu vou usar a tabela de tarefas. Então, a gente vai colocar tarefa no nome da tabela. E, com certeza, você vai utilizar alguns tipos de filtros para trazer as informações para o seu projeto. Então, você pode utilizar o filtro que você quer aqui. No meu caso, no meu projeto, eu tenho uma tabela chamada User ID, onde eu salvo e eu gravo um ID único que pertence ao usuário que está logado. Então, eu vou utilizar essa colina para filtrar. Ou seja, se você tem no seu projeto, se você tem um aplicativo multi-empresa com mil empresas, você não precisa receber essa notificação quando tem uma atualização para qualquer uma das empresas. Você pode filtrar para uma empresa específica. Ok? Então, eu vou colocar aqui o nome da tabela que eu quero filtrar, que é User ID, e o filtro que eu quero aplicar. No caso, eu estou utilizando, para definir o filtro desse usuário, o usuário atual, Unica ID. Vou colocar aqui Appen, na verdade, para concatenar duas informações. Então, eu estou pegando o User ID e o User E-mail para poder criar o ID do usuário. Ou seja, agora, qualquer registro que eu tenho no Spabys, na tabela tarefa, e a coluna User ID é igual ao ID do usuário que sofre uma atualização, uma alteração, o sistema vai me notificar. Ou seja, o meu front-end vai ser notificado. Para você testar isso na prática, eu vou aqui em Workflow, eu vou criar um novo evento, tá? O plugin, ele gera três eventos para você. Então, se você vai no Elementos, vai aparecer Superbase, uma nova inserção, uma nova atualização, e um novo editor excluído. Então, eu vou colocar aqui Update, ou seja, cada vez que tem um novo Update, eu quero ser notificado. E aí, eu vou colocar um Toast para aparecer na tela. Vou colocar aqui Teste, tá? Então, se eu atualizo aqui o meu projeto, e eu vou no Spabys, atualizo qualquer registro que o ID é igual ao ID desse usuário, ele vai me notificar aqui, tá? Para testar isso na prática, eu vou esperar carregar aqui o nosso grupo, o nosso projeto. Então, aqui eu tenho a minha lista. Se eu clico aqui no Superbase, por exemplo, esse registro está utilizando, está com o ID do usuário. Então, se eu clico aqui, altera qualquer informação, em vez de alta, eu vou colocar aqui em baixa, vou dar um enter, olha o que acontece lá. Teste, tá? Ou seja, ele gera uma notificação porque ele recebe uma notificação do banco de dados que diz que tem algo atualizado no meu banco de dados. Só que só isso não resolve a questão. Você quer ver? Se eu clico aqui e criar um novo registro, eu vou colocar ir para academia. Por exemplo, vou colocar aqui uma data, prioridade, qualquer coisa. Vou salvar. Ele vai salvar, só que aparece criado com sucesso. Mas a minha lista não está atualizada. Para atualizar a lista, eu preciso atualizar a página. Vou clicar aqui para você ver. Na prática. Então, atualizei a página. Aí sim, aparece para mim a tarefa que eu criei que é ir para a academia. Agora, como que a gente faz para ter essa lista atualizada em tempo real? E essa forma que eu vou te ensinar agora, você não vai utilizar somente para isso. Você vai utilizar para qualquer tabela que você tem que depende de informação, tá? Que vem de API para atualizar. No Bubble, quando você faz uma chamada de API, por exemplo, para trazer essa lista, eu estou utilizando uma chamada de API, opte-tarefas. Vamos ver. Ó, opte-tarefas. Para trazer esses dados, eu estou utilizando essa chamada que é opte-tarefas. No Bubble, quando você faz uma chamada de API, essa chamada vai ser atualizada, ou seja, essa lista vai ser atualizada quando você atualiza a sua página ou quando qualquer informações no requisito sofre uma atualização. como assim? Se, por exemplo, eu tenho esse ID, esse parâmetro chamado UserId, eu estou passando isso para cada chamada que eu estou fazendo. Quando eu altero esse UserId, o que vai acontecer? A chamada de API também vai ser atualizada. E a gente pode usar isso ao nosso favor para poder atualizar qualquer lista que a gente tem que tem uma chamada de API. É só atualizar qualquer informação no nosso corpo, na requisição. Então, como que você pode fazer isso na prática? Para fazer isso na prática, eu vou tirar uma dica importante. Você pode criar um cabeçalho aqui qualquer, vou escrever aqui, vou criar um cabeçalho e vou colocar aqui Time, qualquer, um cabeçalho qualquer. Esse cabeçalho pode passar qualquer valor aleatório. Por ser um cabeçalho, a minha API não precisa estar esperando essa informação, então, ele pode ignorar quando eu chegar lá na minha requisição. Quando eu chegar no banco de dados, ele vai ignorar esse cabeçalho. Mas esse cabeçalho, ele vai me ajudar a fazer o quê? A atualizar qualquer componente na minha chamada. No caso, vai ser o próprio valor. Então, olha só, eu tenho um campo chamado Timing ou pode colocar aleatório, qualquer coisa, tá? Aleatório. E aí, na minha chamada de API, olha o que vai acontecer. Ele vai pedir para mim qual é o valor do aleatório. Para te ensinar isso na prática, para você entender, eu vou colocar aqui um campo, aqui. Eu vou dizer que o aleatório sempre vai buscar o valor desse campo, para você ver na prática. Então, o aleatório vai buscar naquele campo. Beleza. Agora, olha o que vai acontecer. Eu vou fazer, eu vou criar um novo registro, colocar aqui ir para igreja. Colocar uma data qualquer, unidade qualquer, lista qualquer. Eu vou salvar. Eu salvei, mas não atualizo minha lista. Eu vou clicar aqui no input e vou alterar qualquer valor. Qualquer informação que eu coloco no input, ele vai atualizar a lista. Olha só, coloquei G. Ele atualiza minha lista. porque um componente ou alguma informação na minha requisição sofre uma atualização. Ok? Então, a gente vai usar isso a nosso favor. Bom, como que eu faço isso agora para cada vez que eu tenho uma atualização lá no Superbase, atualizar essa lista? Já que eu tenho um plugin, que é esse plugin aqui que está vigiando minha tabela e qualquer tipo de informação, atualização que tem, ele me atualiza, eu posso usar isso para poder atualizar o valor desse campo que a gente colocou que é o aleatório. Então, em vez de usar o campo aqui para o aleatório, eu vou criar um custom state. Posso clicar nesse grupo? Tarefas. Eu vou criar um custom state. Eu vou chamar de aleatório para ter qualquer texto. Olha, olha. Aleatório. E vai ser qualquer texto. Então, eu vou colocar aqui texto. Ele vai nascer com um valor qualquer. E aí, vou fazer o seguinte. Eu vou criar três eventos. O primeiro evento vai ser esse new update, ou seja, cada vez que tem uma nova atualização lá no banco de dados em um registro. E aí, não preciso desse post, mas eu vou deixar só para a gente ver. Vou colocar aqui editar. O que vai acontecer? Ele vai alterar o valor do custom state. Então, eu vou aqui em set state no grupo tarefas. O aleatório pode ser qualquer valor aleatório. Ó, posso colocar qualquer valor aqui. Cinco letras e números. Tanto faz. Ok? Vou copiar aqui essa ação. Eu vou criar um novo evento que vai ser, ó, em elemento quando esse superbase manovar inserção. Então, quando tem manovar inserção no superbase, ele vai me atualizar e eu quero atualizar apenas o valor do campo. Tá? E mais um para quando está deletado. Então, elementos, o novo registro foi deletado, o que vai acontecer? Eu quero que ele atualiza o valor do aleatório. E o valor do aleatório vai automaticamente atualizar a minha lista. só que eu preciso colocar aqui na minha chamada que o aleatório vai ser o valor da educação por teta. E fazendo isso, você consegue ter atualização em tempo real na sua lista. Vamos testar isso na prática? Ó, eu vou colocar aqui jantar qualquer data criar criou jantar já aparece pra mim em tempo real sem atualizar a página. Ok? Por que apareceu? Porque atualizou o valor daquele custom step. Agora, se eu vou lá nos pabês eu pego esse registro de jantar deixa eu ver o registro de jantar cadê? Aqui, ó. Se eu altero para almoçar olha o que vai acontecer. Almoçar opa. vou clicar fora e vou correr pra cá. Atualizou. Ok? E já mudou pra mim na minha lista em tempo real. Então, dessa forma você pode utilizar atualizar seus registros suas tabelas em tempo real. E esse recurso é muito importante especificamente pra aplicativos de mensagens. Se você gosta desse conteúdo se inscreve no canal não esquece de deixar um like também e eu te convido a participar do meu treinamento fechado. Lá você vai aprender muito mais sobre supabês e sobre bobo como tudo. Beleza? Então, vou ficar por aqui. Eu te vejo na próxima aula. Tchau.